O Iraque é um país que precisa de uma intervenção urbana pesada. Primeiramente, precisa melhorar a fiação elétrica. Bom, tirando o circuito de museu, de alguns espaços bem específicos, é o único lugar onde rolava esse tipo de show. É o lugar onde a gente pode intervir na programação cultural da cidade. Inclusive, tinham feito uma comunidade no Orkut, que era Evandro, eu abro um bar e aí eu resolvi fazer um bar dentro dessa casa. Ou seja, o Iraque não era um bar, existia um bar dentro do Iraque. O Iraque passa a ser uma casa de Evandro. O Iraque não era um bar dentro do Iraque. Quem começou a morar aqui, nessa casa, na Rua do Sossego 179, foi um pessoal que antes tinha um ateliê, digamos assim, que era o pessoal do laboratório, que ficava lá no pátio de São Pedro. Então, Henrique Koblitz, Olga Torres, Moa Lago, Greg, Diogo. A gente estava tentando fazer o cálculo de há quanto tempo o Iraque é um espaço aberto assim. Existem várias fases do Iraque, inclusive existem proto-Iraques, organizados por Henrique e Olga. Começou o Iraque aqui, acho que foi natural, ele já conhecia o Xabarigo, gostava do som. Convidou a gente para tocar aqui no primeiro Natal do Iraque. Foi uma festa memorável. Vem punk pra cá, vem a galera gótica pra cá, vem a galera que curte metal, vem todo um pessoal que está estudando na universidade. Dificilmente é com os nossos projetos que a gente tem de música mais extrema, ou diferenciada, experimental, assim, que a gente fosse tocar em outros lugares, como, sei lá, UK Pub, downtown, ou a Praia de Pau Amarelo, ou o Recifolia. De acabar rolando, das pessoas estarem em trânsito aqui por Recife, ou de um pessoal se juntar pra trazer gente pra vir aqui, pra tal cara. E a vanda é a minha casa, assim, sem muita frescura, sem cobrar lugar, sem porro nenhum, como é muito mais comum aqui, você pagar. Aqui é um lugar que, de repente, você pode chegar e tocar esse som estranho, e pessoas virem e, digamos, até pagar pra vir. Paga pra vir uma doideira? Tem que ser, né? Total, só não pode ter coisas que não dialoguem com a ideia do lugar, que é underground, que é de uma poesia mais marginal, não é? Então, tem que dialogar com o espaço. Eu não consigo entender por que a música, ela toma conta, ela fica mais em evidência, assim. Quem propõe comida aqui, quem propõe gastronomia aqui, propõe de maneira diferenciada, também com o experimentalismo. Então, isso aqui é uma casa bastante experimental. Mas você é o curador. Falamos em curadoria, né? O que você vem aqui escutar, o que você vem comer, o que você vem beber, assim, existe realmente uma intenção diferenciada de outros lugares da cidade. O Iraque tem uma programação própria e a gente ajuda a inventar novas programações também. Então, o Baba de Moça, por exemplo, um livro de poesias que foi lançado no ano passado, a gente que intermediou, eu que intermediei essa relação do poeta com o Evandro, e foi aqui, foi lindo. Mas ela se amarrou tanto no pau do cara, que por um momento pensou no seguinte, vou me dedicar, vou cair de boca nisso, e genia bem alto, mas... Lourenço Mutarelli, eu peguei ele tomando um café e disse, ei Lourenço, tem umas 100 pessoas querendo fazer sua oficina, você podia falar pra elas todas no quintal do Iraque. Um ano atrás eu vim, na época do Natal, fazer um bazar de Natal, eu tava com muita coisa em casa e fiz o bazar em desenho. Mas a gente achou que o espaço era massa, o Evandro falou comigo que o Iraque era muito grande, que ele queria aproveitar pra não ser só um bar, mas que tivessem outras coisas acontecendo, e aí a gente achou que ia ser a oportunidade massa se a gente tá colocando coisas de artistas, discos, coisas que interessam exatamente ao público do Iraque. Então a gente criou essa loja que tem o brechó, a maioria das coisas são o brechó e os discos. Mas assim, não é só coisa usada, na verdade o conceito é de ser coisas bem engarimpadas, não importa se ela é velha ou se é novo, mas a gente tenta trazer só coisas que você não vai encontrar em nenhuma outra loja. Então a gente geralmente traz coisas de outras cidades, como viagem. Tem muitos desenhos, ilustrações. Tem coisas que eu acho bem interessantes aqui, que são o trabalho de Cris da Hora, que ela faz essas caixinhas. Cada uma é uma ilustração diferente, é única, ela é uma pessoa habitué aqui do Iraque. Então a Garimpo não foi o primeiro brechó e tenho certeza que não vai ser o último. Já tô inclusive pensando num próximo espaço aqui. Então a gente sempre teve alguma espécie de comércio informal e a Garimpo foi mais uma. Ela tem esse comércio, funcionou aqui há um tempo, mas ela pode abrir em qualquer outro lugar. Eu não faço um risco na parede, então eu nunca risquei nada nessa parede, nas paredes dessa casa. Então eu não tenho a menor intervenção em relação à estética da casa. Ela chegou um maluco aqui pra dizer ah, eu quero grafitar Raul Seixas. Eu disse não. Aí ele fez. Ah, Kurt Cobain. Eu disse não. Aí saí dizendo um bocado de ícone, Che Guevara. Eu disse piorou. Aí nessa história, o cara ficou indignado comigo e nunca mais apareceu pra grafitar nada. Eu disse, oh, Evandro, eu tô afim de fazer um show lá. Eu digo, é o quê? Aí o cara disse, é doidice, então tá valendo. Pra mim o Iraque é um lugar muito agradável, principalmente aquele jardinzinho ali atrás, eu gosto muito de lugar que tem verde, e é um lugar onde eu sempre encontro os amigos. O Iraque é um clube. O Iraque é onde a gente se encontra com amigos, onde a gente faz amigos e se cria uma comunidade de sentido que ama o lugar e se ama. Então, o que me interessa muito em fazer eventos e participar de eventos aqui é que justamente tem uma galera diferente, que são os meus amigos. Porque se isso aqui é um espaço de convivência, de convergência, é óbvio que cada um vai trazer sua parcela de contribuição. O que eu acho mais legal é que não existe a pretensão de ser um restaurante. não tem a pretensão de ser um bar. Eu nunca tive um esforço de pensar isso aqui enquanto eu estabelecer isso aqui ou defender a ideia de que isso aqui é um espaço cultural. Gêneros musicais que nenhum outro lugar vai aceitar, cara. E aí que é que rola, entendeu? É aqui justamente, aqui que é o lugar pra isso. Sexta-feira, a gente vai ter uma santa aqui, hein? E aí, quem é que vai ser o próximo a morrer? Vou jogar, viu? Vou jogar. Eu vou jogar. Quem será o próximo a morrer? Quem será o próximo a morrer? Quem quer? Quem quer ser o próximo a morrer? Quem será o próximo a morrer? É aqui. Quem será o próximo a morrer? Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar! Eu vou jogar, eu vou jogar, eu vou jogar! Campeça do coração! Olha lá, galera! Aí, festa de joga! Pra todo mundo, meu rito! E aí! E aí! Gênero! Ainda ela vai dar cerveja, não vai sofrer, não vai sofrer, não vai sofrer, não vai sofrer. Não vai sofrer, não vai sofrer.